Como é bom você sair de casa, vir a um lugar onde você encontra praticamente tudo que você precisa ir pra sua casa. Encontra tudo, pra sua casa e pro seu trabalho. O nosso estoque, que na semana passada eram 70 mil itens, aumentou pra 90 mil. Completo pra você. E a forma de pagamento também, muito legal, né? Todos os cartões de crédito, cheques em até 6 vezes, e aqui é atacado e varejo. Nós estamos na loja do Brás, na Maria Marculina 48, tem na 25 de Março, tem na Moca e no Tato Aperno. Olha só, agora olha o precinho. Você não vai acreditar o que você encontra aqui. Como o Rony disse, tudo você encontra. Bola de futebol importada. Cris, essa bola é em couro, ela é costurada à mão, 8,50. Olha, 8,50. É oficial, tamanho 5. E tem aqui ao lado a de basquete, também importada, oficial, tamanho 7, por 6,99. Tá vendo? Tá atacado e varejo. E varejo pra você. E o preço dele, gente, brincadeira, pode andar que você não encontra. Agora a gente vai falar aqui de presente pras crianças, da fabriquinha de pipoca da Eliana. Esse aqui é um produto que tá sendo relançado pela Glaslite, fábrica de pipoca da Eliana. Baixo consumo de energia, se a criança brincar uma hora por dia, todos os dias do mês, consome 3 kilowatts apenas. Nossa, que maravilha, hein? Totalmente seguro, a criança pode brincar, o pai e a mãe ficam tranquilos. Promoção, Armarinhos Fernando tá aqui. 42,99. Tô gostando. É correr aqui pra Armarinhos Fernando, de segunda a sexta, das 7h às 19h, sábado das 7h às 18h. E a loja da 25 e da Moca abre aos domingos, das 9h às 14h, né? Isso mesmo. E o endereço daqui? Maria Marculina, 48 Nubrais, o telefone 6692-8850. É só correr. É só correr.